Olá viajantes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Destino da Viajante. Eu sou a Renata Moura e hoje eu vou dar para vocês 5 dicas de como você economizar nas suas viagens. Então viajantes, a gente sabe que viajar é muito bom, mas se você não souber organizar e se planejar direitinho para a sua viagem, ela pode te sair uma fortuna, tá bom? Então eu trouxe hoje 5 dicas bem práticas para vocês que gostam de viajar, que querem viajar e que querem economizar ao mesmo tempo. Mas antes, gente, já vai deixando sua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, tá bom? Ajuda esse canal aí a crescer, ajuda a divulgar esse canal, compartilha aí com os amigos. Então vamos lá, né? Alta temporada. Se você viaja em alta temporada, tenha certeza que você vai estar gastando muitas vezes o dobro, o triplo do que você gastaria viajando na época de baixa temporada. Ah, Renata, mas eu só posso viajar em janeiro e julho, porque eu não tenho como planejar as minhas férias. Eu trabalho em escola, eu trabalho no comércio e as minhas férias só é nessa época, janeiro e julho. Bom, sendo assim, tenta planejar as suas férias bem antecipadamente. Se você já sabe a data que ela vai cair, tá bom? Então você já tenta organizar tudo antecipadamente. Hospedagem e passagem aérea, pelo menos, gente. Vocês podem ganhar muito se vocês reservarem bem antecipadamente, tá bom? E se você puder planejar as suas férias na época do ano que você quer tirar as suas férias, então tenta não viajar em alta temporada. Você vai ver que vai economizar bastante. A segunda dica que eu dou pra vocês é o seguinte, monte o seu roteiro de viagem. Se você vai viajar mesmo em baixa temporada e você tá indo pra uma agência de turismo, tenha certeza que você tá pagando bem mais caro, tá bom? Porque além de ter toda aquela comodidade da agência de turismo que tá preparando tudo pra você, ela também tá tirando a porcentagem dela, tá bom? Em cima da passagem aérea, em cima da hospedagem, em cima dos passeios. Então assim, gente, tenta você mesmo montar o seu roteiro de viagem, tá bom? O Google existe pra isso. Nossa, meu Deus, quem inventou o Google? Inventou o Google? Quem inventou o Google? Puts, é uma pessoa muito roxida. Porque lá você encontra tudo, gente. Você encontra tudo direitinho sobre o local que você quer conhecer. É só você procurar nos sites direitinho, nos sites certos, tá bom? Eu vou deixar aqui no card dois vídeos pra vocês que eu mostro apps de viagem. Esses apps ajudam muito na hora de você elaborar o seu roteiro de viagem. Gente, uma outra dica, seja esperto na hora das refeições, tá bom? Você vai viajar um país que tem uma cultura riquíssima na culinária? Você não precisa sair experimentando de tudo, certo? E existem muitos restaurantes finíssimos, caríssimos, que tem uma comida de boa qualidade como o restaurante que tá ali na esquina, tá bom? Pra vocês terem noção, alguns lugares também, eles enrolam os visitantes que tá naquela cidade. Por exemplo, lá no Chile, tem um restaurante giratório. Eu não cheguei aí, porque eu tomei abuso daquele lugar, porque algumas pessoas disseram que não era legal. Disseram que a comida lá era cara e vinha em pouca quantidade. E que aquela comida poderia comer em outro restaurante com a mesma qualidade, numa quantidade maior e mais barata. Só que o problema não tá só aí. A questão é que lá no restaurante giratório, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas que eles têm dois tipos de cardápio. Tá bom? Quando ele percebe que você é turista, ele vai te dar um cardápio de uma certa cor. E ali os preços da comida estão alterados, certo? E não foi só no site que eu vi isso, foram muitos outros. Pesquisa aí direitinho na internet que você vai achar isso, tá bom? Teve até o relato de uma viajante que ela falou isso, que na hora que foi pagar, ela percebeu, ela viu outro cardápio, encontrou, alguém deu outro cardápio, eu não sei. Sei que ela comparou e viu que tava diferente o valor. Tá bom? Então você tem que ter muito cuidado na hora que você vai comer. Comer é importante sim, é lógico, isso é inevitável. Mas você não precisa sempre estar comendo nos melhores lugares, as melhores comidas, só porque elas são mais caras e aquele local ali gira pra você ter um ângulo de 360 graus. Tá bom? Então assim, você tem que ver a questão de... Tem um bicho aqui, um mosquito, alguma coisa voando aqui na minha frente. Então assim, vocês precisam pesquisar os locais que você vai comer direitinho, tá bom? Então, utiliza o santo Google, que o Google é um santo. Muito obrigada, Google. Muito obrigada, Google. Muito obrigada, Google. Você vai e pesquisa aí no Google, você pede sugestão também às pessoas que moram lá. Se você tá numa hospedagem ou na casa de amigos, você pergunta aos seus amigos. Se você tá numa hospedagem, você pergunta lá na recepção um lugar legal que você possa comer, que seja de boa qualidade, que não seja tão caro. E que tenha a culinária local. Gente, compras. Hora boa, né? Olha só quanto dinheiro tá caindo, pois eu sou uma pessoa super, super rica. Acorda, Renata. Então, né? Compras. Não é bem assim, tá bom? É... Verifica direitinho, né? Olha direitinho se você precisa realmente daquilo. Tá bom? Se você precisa realmente daquilo, você tá necessitando muito daquela coisa que você quer comprar. Eu não tô falando de um mimo, uma lembrancinha, um que você traz pra você na sua viagem. Tá bom? Eu sou viajante dependente, eu sou uma viajante sozinha, eu viajo muitas vezes sem nenhuma companhia. E eu viajo bem na economia. Se for trazer presente pra todas as pessoas que eu gosto, misericórdia. Além de eu não ter dinheiro pra isso, além do meu dinheiro todo indo embora com presentes, a minha bagagem vai tá muito mais pesada. Eu vou pagar uma taxa extra no aeroporto. Não rola, não. Então, outra dica, gente, pra vocês é o seguinte, tá bom? Anota os teus gastos. Certo? É... Anota os teus gastos direitinho. O que é que você gastou com transporte, o que é que você gastou com hospedagem, o que é que você gastou da passagem aérea, o que é que você gastou dos passeios, com comida. Uma lembrancinha que você comprou. Anota tudo. Porque isso vai fazer com que você tenha um melhor controle do seu orçamento. Então, eu vou ficando por aqui. Eram essas as dicas que eu tinha hoje. Espero que tenham gostado. Acompanha o Destino da Viajante nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Acompanha também as postagens do blog. Quer saber qual o segredo das viagens? Acesse os links que estão aqui na descrição do vídeo. E eu acredito que esses links, eles vão ajudar muito mesmo vocês, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.